A polícia civil apreendeu mais de meia tonelada de explosivos, avaliada em um milhão de reais. O material estava no bairro Justinópolis, em Ribeirão das Neves, região metropolitana da capital. Os explosivos estavam enterrados no quintal de uma casa. Foi com a ajuda de uma denúncia anônima que a polícia encontrou todo o material. Elas estavam enterradas e acondicionadas em barris de plástico e de metal. Essa é uma quantidade que pode derrubar um prédio, ou muito mais que isso. É muita coisa, é muita coisa e deve ter sido usado ou estava sendo usado em várias ações no interior do estado ou até fora do estado. A polícia já identificou o suspeito. É um homem de 30 anos, mas ele ainda não foi preso. O homem teria alugado a casa só para esconder os explosivos. Ele tem passagem na polícia por furto e tráfico de drogas. A polícia investiga se o material foi roubado ou extraviado de alguma empresa ou pedreira. Uma forma que esse material pode ser proveniente aqui de Minas Gerais, de alguma pedreira, de algum local, pode ter vindo de fora também. O material ficou enterrado, então está dificultando a identificação. O código de barras, tudo que ajuda na identificação do lote, está um pouco precário, mas nós temos esperança que vamos conseguir. Nós já até repassamos para várias empresas do ramo para que tentem nos ajudar nessa identificação. A polícia militar prendeu uma mulher que fugiu pela porta da frente.